Estamos aqui em Três Martes no encerramento dessa grande festa em homenagem a essas duas classes tão valorosas que é o colônio motorista. O que nos resta da comunidade de Três Martes é agradecer a todos que de uma forma ou de outra colaboraram para que esse evento saísse de acordo com o que foi feito. Assim, as firmas que aqui participaram, os agricultores que fizeram parte desse desfile que foi um sucesso, o que nos resta é somente agradecer e pedir a São Cristóvão que assim proteja a todos em seus trabalhos aonde quer que seja. Nesse sentido que assim a comunidade de Três Martes agradece a todos pela participação.